E não é que os caras adiaram tudo mesmo? Rank de 2.0, sistema de reputação, mapa novo, e mais uma cacetada de coisa que como vocês sabem nessa altura do campeonato, pasmem, foram adiadas novamente. Olha, eu vou ser sincero com vocês, diferente de outros anúncios e mudanças, cara, dessa vez a minha reação foi exatamente essa. E sim, eu sei que é chato gravar esse tipo de vídeo toda hora, tanto que eu nem tava muito afim de fazer esse vídeo, eu queria trazer um vídeo mais técnico, ou um guia, quem sabe, acelerar os meus projetos aqui no canal, ou sei lá, qualquer outra coisa, do que, mais uma vez, tá aqui falando que a Ubisoft está dando mole em algum aspecto. E, sinceramente, tá todo mundo cansado disso tudo. Mas eu pensei bem, e eu acho que sim, precisamos falar sobre, nem que seja de forma breve. Eu sou o Enrique, esse aqui é meu canal, e vambora pro vídeo. Bem, rapaziada, antes de tudo, eu só quero dizer que minha voz tá meio cagada, tá? Então, tipo assim, qualquer alteração estranha que vocês notarem, por favor, tentem ignorar, certo? Bem, eu acredito que tudo isso aí só deixa mais estampado essa difícil relação do público do R6 com a Ubisoft. O R6, todo mundo sabe, né, carece de um anti-cheater melhor, soluções pros adaptadores de MT nos consoles, resolver problemas de servidores que tem aos montes, muita gente não fala disso, mas tem aos montes, as seasons que vêm com menos conteúdo, mas que cada vez mais, tão mais bugadas que aqueles bonecos do BF3. E no meio disso tudo, de todo esse desânimo e cada vez mais pessoas metendo o pé do game, adivinham o que que rola, né? Exato, o adiamento de novo conteúdo durante as seasons. E assim, meio que dando uma colher de chá pros caras, olha, eu entendo que alguns conteúdos podem apresentar problemas no meio do caminho, programação e desenvolvimento é isso mesmo, tá, gente? Assim, dá problema toda hora mesmo. Quem trabalha com isso aí sabe do que eu tô falando. Só que assim, não dá pra levar sempre nessa vibe. Tamo falando de um game com uma comunidade extremamente descontente e com razão. É um game de 7 anos e além dos problemas que eu já listei, além de todos os outros adiamentos e bizarrices do cotidiano, aqui se trata de um game, de um produto que perde usuários dia após dia. Não dá simplesmente pra levar como se fosse, sei lá, Operation Parabellum, quando o game tava bombando, a situação do CID de hoje é totalmente oposta. E aí, beleza, rola todo esse adiamento aí. Só que nem o patch de meia temporada a gente vai ter no meio da Vector Glare. Vai todo mundo ficar chupando o dedo. Eles disseram que é por causa das mudanças que vão trazer na próxima temporada, referente a recuo, referente a balanceamentos. E ok, a gente sabe que tá vindo bomba aí e até faz um pouco de sentido, mesmo eu não achando o ideal. E eu sinceramente me pergunto se com esse, entre aspas, tempo livre que eles vão ter agora, será que eles não conseguiriam mesmo adiantar uma ou, sei lá, outra mudança pra próxima temporada? Quer dizer, é meio estranho isso aí, né? E ah, isso porque não citamos a sábia ideia de pôr o mapa repetido na rotação da Ranked, né? Tudo indica que vai ser mesmo o estádio, mas qual é, né? Quem liga pra isso? Isso aqui soa, cara, como se estivessem, sei lá, dando migalhas pra comunidade. Infelizmente, soa dessa forma. O que, assim, se me perguntarem, é patético, pífio, como diz o Mauro César. Mas, mesmo com tudo indo pros ares, mesmo com tudo pegando fogo, o pior disso tudo ainda pode tá por vir. Eu tô falando da quarta temporada que, bom, como vocês podem notar aí, tá lotada de coisa. E, como eu já comentei no Twitter, podem esperar adiamentos pra primeira temporada do ano 8, viu? Se eu fosse os senhores, eu já ia me preparando também. A gente viu e viu mesmo rolando com o sistema de reputação que tá aí desde o quê? Dois anos sendo anunciado. Então, assim, mano, eu tenho em mente aqui que eu vou falar de algo que eu não sei, tá? Eu não tenho noção, eu não tô lá dentro no dia-a-dia dos caras, mas, pra nós da comunidade, a impressão que a gente tem é que os devs da Ubisoft são lentos. Essa é a impressão da comunidade. Descaso e lentidão, nada menos que isso. Infelizmente, essa é a impressão que passa pra gente. Mas, assim, tranquilão, vamos projetar algo aqui. Pega todas essas loucuras que têm acontecido com adiamentos, essa enxurrada de MTs e cheaters acabando com o game no PC. Cê pegou? Show! Agora adiciona a possível mudança do fim do mundo com todas as armas sendo nerfadas. Bom, eu acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar. Justo no pior momento do game no ano até então, a próxima grande mudança, além de demorar, supostamente tá pra ser uma mudança super negativa pra comunidade. Se vocês fizerem a soma do momento atual com um cenário desse, já sabem o que que vai acontecer. No vídeo que tá no card, eu comentei melhor sobre esse vazamento do fim do mundo. Cê dá uma olhadinha aí, falou? Então, assim, é tenso, guys. Eu, sinceramente, não vou ficar me estressando por que disso. Por isso eu disse que a minha reação foi aquela. É muita decisão ruim ao mesmo tempo. É incrível. É muita parada zoada ao mesmo tempo. São muitos problemas graves em um só game, eu sei. Mas, mesmo assim, assim, papo de brother mesmo, tá bom? Eu aconselho demais os senhores a não deixarem essas coisas estragarem o seu dia, não fiquem estressados, baixem outro game, procurem outra coisa pra jogar se for o caso. Pelo menos até a situação do CID, quem sabe, melhorar, certo? Principalmente você que for do console ou estiver lidando com muitos cheaters o tempo todo no PC, dá um tempinho do game. É muito frustrante pra todo mundo, tanto pra vocês quanto pra mim, se animar com inúmeras paradas que prometeram. Daí sempre ficar adiando, já adiaram no começo, adiaram agora de novo. E existe a probabilidade de adiar mais uma vez. E isso desanima muito, eu sei, eu sei mesmo. De fato, muitas coisas, assim, não só em desenvolvimento e programação podem tomar mais tempo. Eu entendo e nem o intuito de ficar julgando todos os desenvolvedores. Por isso eu tenho muito cuidado com o que eu vou dizer aqui. Até porque, cara, assim, eu conheço alguns deles. Eu sei que muitos deles possuem uma paixão imensa pelo game, assim como nós. Só que, vamos ser sinceros, né? A Ubisoft precisa repensar o seu modo desoperante. Contratem mais desenvolvedores, sei lá, mano, programadores. Façam alguma coisa. Vocês são uma empresa, sei lá, milionária, bilionária, sei lá, tanto faz. Façam alguma coisa. Porque, na hora de vender skins pra gente, aí é bom, né? Aí é gostoso. Aí é show de bola, né? E é por isso também que eu fiquei meio relutante em fazer esse vídeo. Eu acabo ficando chateado. Eu falo isso bem chateado mesmo. Porque é um game que eu adoro. É um dos melhores jogos que eu já joguei. Sim, eu quero muito ver esse game indo pra frente. Conquistando mais público. Porque, mano, tem potencial. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo.